A mais um antenados na geral, eu sou o pastor Pablo Queiroz, é muito bom ter você aqui na tela da Boas Novas, lembrando que você é sempre o patrimônio nosso aqui, já quero deixar o versículo do dia para você, Galatas capítulo 6 verso 2, anota aí e lê daqui a pouco, está escrito assim, levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo, levai as cargas uns dos outros, é o que Jesus nos ensina, se suporte uns dos outros, suportar, não é suportar, o cara é chato, não aguenta mais, suportar é estender as mãos, é você dar suporte, ajudar quem precisa, estender a mão para o necessitado e aí sim, tu cumprirás a lei de Cristo. Muito bem, hoje no antenado na geral, vamos falar sobre o pastoreio e o coach, coach e o pastoreado. Vamos lá, para participar no debate de hoje, que eu sei que é um tema pertinente, porque a gente vê o crescimento de muitos pastores pregando até com ferramentas de coach, a coach tem crescido no Brasil e no mundo inteiro, então para participar desse debate, quero convidar aqui alguns pastores, primeiro é ele, que é pastor da igreja da cidade, Ariel Ambrósio, bem-vindo a antenados na geral. Obrigado, Pablo, é bom estar aqui mais uma vez, a gente vai debater um assunto de algo que está na moda e quando está na moda todo mundo quer fazer, todo mundo quer fazer parte, vamos ver, tirar os pós e os contras e ver o que dá para a gente reter disso. Muito bem, para participar também ele, que é mestre em historicidade da religião e pastor da Assembleia de Deus, West Church Mission em Vila Kennedy, João Neres, bem-vindo a antenados na geral. Obrigado, pastor Pablo, graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bom é estarmos aqui e poder contribuir de alguma forma com o tema e também aprender com os demais pastores. Quero convidar também ele, que é pastor auxiliar da Igreja Batista Aliança e é coaching, Ronaldo Júnior, bem-vindo a antenados na geral. Obrigado, pastor Pablo, é sempre um prazer retornar aqui, eu espero que seja uma tarde esclarecedora, tenho certeza disso. É o que a gente sempre diz, aqui não é a roda dos escarnecedores, é dos esclarecedores. Para participar também ele, que é Master Coach Jorge Luiz, bem-vindo a antenados na geral. Obrigado, muito, muito grato mesmo, Pablo, por esse convite, fiquei encantado e realmente é um tema que vai fazer diferença, acho que vai esclarecer muitas coisas aí e assim, muito feliz, muito feliz por poder contribuir com aquilo que eu venho já há dois anos em imersão, trabalhando e sou diácono, tenho 14 anos aí no Evangelho. Amo, amo Jesus e amo a obra que faço. E assim, quero mandar um beijo para o meu filho que vai me assistir, minha esposa, minha família e todos aqueles que trabalham comigo aí. Obrigado. Muito bem, vamos lá então. O coach é uma palavra em inglês que define um processo de desenvolvimento humano, pautado em diversas ciências e técnicas para auxiliar as pessoas e empresas no alcance de metas e no desenvolvimento acelerado em sua evolução contínua. O pastorado é a missão dada por Deus para alguns, para que através da palavra do amor, oriente as pessoas no caminho da fé. Aparentemente, essas duas áreas têm relação, ambas ajudam e orientam no caminho e no desenvolvimento de cada ser humano. Mas será que realmente elas podem coexistir? Pode um pastor ser coach ou vice-versa? Olha aí, já vai a primeira pergunta do dia, vou começar aqui pelo meu amigo. Como funciona o trabalho de coaching? Na verdade, vou começar pelos coaches, né? Como funciona o trabalho de coaching? Ronaldo, Jorge, vamos começar aqui. Como funciona o trabalho de coaching? Sim, existe o coaching individual. É bom a gente pontuar as definições das palavras também. O coach é o profissional. Eu sou coach, o profissional. E nós atendemos os clientes que nós chamamos de coach. E juntos eles passam por um processo chamado coaching. E essas podem ser em sessões individuais, como acontece um discipulado, um a um, tete a tete. E ali é aplicado ferramentas de coach, técnicas, conceitos, para alavancar a alta performance. E aí você tem os nichos de coach, o financeiro, o business, o executivo. E tem o life, que é onde eu atuo atualmente, eu estou como life. Então, essa é a base do coaching, né? Jorge? Bom, é isso aí. Vou complementar tudo o que o meu irmão Ronaldo falou. Realmente, o coach, ele é esclarecedor. Porque clareza é poder. Na palavra de Deus, para você ter, ministrar, você tem que entender daquilo que você faz. Daquilo que você vai pregar. Então, primeiro você prega para você. E eu sinto hoje, nesse meu caminhar, que o coach, primeiro é para mim. Para depois eu passar ao outro. E o processo é realmente esse. O coach leva o estado atual, mostra o estado atual de um cliente, de um coach. E aonde ele quer chegar. E traçando o quê? Uma reta. E simplesmente mostrando para ele quais são os caminhos. Porque as respostas estão dentro de nós. A resposta está dentro de nós. Todos nós, seres humanos, temos a resposta para os nossos problemas, para as nossas dúvidas. Basta ele agir. E agir na direção certa, ele vai ter resultado certo. E claro, no centro de tudo isso, está ele, Jesus. E, Adriel, quais os benefícios que você encontra num trabalho de coaching? Bom, eu não sou coach. Coach é a palavra inglesa, né? A tradução literal seria treinador. Tanto que as equipes de esporte, elas têm coach. São os treinadores. E o coach é o treinado. E o coaching é o ato de treinar. Treinar. Coaching. De treinar. Isso, o processo. É um verbo, é uma ação. Uhum. Bom. Eu gostaria de fazer aqui uma divisão. Aí agora eu vou entrar na polêmica. E a gente vai começar o debate agora. A coisa vai esquentar agora. Vou fazer aqui uma divisão. Primeiro, eu como cristão, eu creio que Deus é o criador do ser humano. Então, Deus nos criou a imagem e semelhança dele. O nosso Deus é um Deus triuno. Ele é Pai, Filho e Espírito Santo. E da mesma forma, ele nos criou um ser triuno. Nós somos alma, corpo e espírito. O corpo é essa carne aqui. A nossa alma é a nossa psique. Nosso cérebro, nossas emoções estão ali. Nossos pensamentos, nossas dúvidas, medos estão ali na psique, na alma. E o Espírito. O Espírito é o que nos salva. É ali que está a salvação. É ali que está a vida. É ali que o Espírito Santo está em contato direto conosco. Bom. Eu, como pastor na igreja, eu não trato direto. Quer dizer, eu também trato a alma. Mas a minha palavra, a pregação, o ensino da palavra, o discipulado, vai direto ao Espírito. Mas para ele chegar ao Espírito, ele passa ali pela alma. E vice-versa. Já o coach, no meu ponto de vista, ele não vai para o Espírito. Ele vai só para a alma. Ele vai ali para a alma. E eu não estou dizendo aqui que eu sou contra, literalmente, o coach. Eu até entendo que é possível você ter o coach. Da mesma forma que eu ensino na igreja, de que se a pessoa precisar de um psicólogo, de um psiquiatra, ela deve procurar aluno. Mas ela não espere que o psicólogo, o psiquiatra resolva todos os problemas da vida dela. Porque o psicólogo, o psiquiatra, ele vai tratar só da carne e da alma. O Espírito é a palavra, é Cristo. É o Espírito Santo que vai tratar ali. Então, eu acho que deve haver uma divisão aí. O coach, ele pode ser eficiente para a alma. Mas não vai passar daquilo ali. Agora, a palavra de Deus, o Espírito Santo, o mover do Espírito Santo, ele vai tratar o Espírito. E aí, o meu problema com o coach é quando há uma mistura. Quando se leva o coach para dentro da igreja, para querer tratar o Espírito, enquanto ele não é capaz de fazer isso. E aí, que eu vejo o problema. E eu tenho visto alguns, eu não estou dizendo que são casos de vocês, mas eu tenho visto muitos pastores levando o coach para a igreja, e fazendo com que a igreja espere uma mudança, uma cura, ou algo espiritual, sendo que o coach não pode levar isso. O coach só vai levar uma alegria, uma motivação momentânea. Talvez, quando a vida está meio embaralhada, a pessoa precisa colocar metas ou alvos, mas para o lado pessoal, financeiro, isso aí eu consigo enxergar. Agora, para o lado espiritual, eu não consigo ver isso. E também não concordo quando se faz essa mistura, e quando não se deixa isso claro na igreja, e a igreja começa a esperar algo espiritual de algo que não é espiritual, algo que é da alma ou do corpo da carne. Eu quero ouvir o João também falar sobre isso, e depois eu queria fazer uma pergunta para os coaches que estão aqui presentes, pegando o que o Adriel está falando, e pegando na área dos relacionamentos. Será que, com essa divisão, o coach trabalha também com perdão, com caridade? Eu queria ouvir um pouquinho de vocês sobre isso, porque pegando esse gancho do Adriel, corpo, alma e espírito, quando se fala de alma, que são a série das emoções, capacidade de sentir, de gostar, de ir, de vir, será que também pega parte da espiritualidade? O coach toca no espiritual? Eu queria depois ouvir um pouquinho de vocês, mas contribui também com a gente aqui, João. Bem, o apóstolo Paulo era o treinador, discipulador, ou coaching que seja de Timóteo. Ele disse, meu filho Timóteo, procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro de quem não tem de se envergonhar, e que maneja bem a palavra da verdade. Nós tivemos uma geração, dentro da história da igreja, de dois mil anos, onde nós não tivemos esse tipo de ferramentas. Onde nós tivemos muitos obreiros leigos, como é o caso do próprio Moody, que explodiu nas suas pregações. Então mostra que o mais importante não seria o treinamento em si, a técnica em si, mas a chamada. Então o que eu quero definir aqui é o seguinte, também não significa que o obreiro não precise de treinamentos auxiliares para desenvolver melhor o ministério. Por exemplo, Pablo, eu tive o privilégio de servir as Forças Armadas há 30 anos, eu fui fuzileiro naval, sou, estou na reserva, e o militar, eu costumava dizer no ministério, na aula para obreiros, que quando ele entra no ministério, ele já tem 50% ganho, porque ele tem liderança, ele sabe o que é cumprir ordens, ele é organizado, porque ele teve um treinamento. Então tudo que eu aprendi na marinha, eu uso no ministério. Olhando por esse ponto de vista, eu entendo que qualquer treinamento é bem-vindo para auxiliar o ministério, e não o contrário. Entendeu? Porque infelizmente existem pessoas que não receberam a chamada de Deus para pastorear, não conhecem a Bíblia toda. Quando eu começo o seminário, eu pergunto, quem já leu a Bíblia toda? Menos da metade levanta a mão, eu falo, vocês não deviam nem estar aqui. É fácil de brincadeira, só para chocar, mas é verdade. Como é que eu vou estudar teologia se eu não li a Bíblia toda? Como é que eu vou debater sobre a Bíblia se eu sequer a conheço? Meu pai era semi-analfabeto, segundo ano primário, e leu toda, três vezes, de capa a capa, e eu herdei essa Bíblia dele. Então eu faço isso para chocar, porque para mim, a pessoa que tem a faculdade e não leu a Bíblia toda, para o meu pai, ela é analfabeta. Então eu entendo que as ferramentas, seja ela de coaching e de liderança de uma maneira geral, elas vêm para auxiliar. E nesse ponto de vista, é bem-vindo. Agora, não o contrário. As pessoas que não têm chamada, não adianta eles fazerem os melhores treinamentos de liderança e de qualquer área, que não vai dar certo, porque não foi chamado para aquilo. Aí que está o problema. O Adriel falou que o coaching não trabalha da parte espiritual. Existe algum coach espiritual, coach que trabalha pontos espirituais? Sim, sim. No mercado, você pode ver. Mas é uma coisa muito interessante, Adriel, e bem que o senhor João colocou. Realmente, não tem como misturar o coaching com Deus, com Jesus, com a palavra. Por quê? Quando a gente fala de pegar um indivíduo, pegar um membro de uma igreja, um cristão, uma pessoa fervorosa, que é apaixonada por Jesus, mas a vida dele, se você for parar emocionalmente, a vida dele está travada. Por quê? Somos ser trino, corpo, alma e espírito. As emoções dele, as crenças dele, que sejam elas inseridas nele, de zero a 12 anos, ou não, ou depois, como dizem, vamos levar para um lado humano. Você vai em comunidade, vamos falar de áreas carentes. Aquelas pessoas que não tiveram educação, que não têm educação, pessoas que estão aí largadas, só que essas pessoas, elas não estão ali porque elas querem. E o trabalho, aí vou falar do trabalho voluntário do coaching, é trazer a existência a essas pessoas que precisam de um coaching, porque a igreja, ela é aberta a todos. A igreja é para os doentes. Jesus veio para os doentes. Concordam comigo, pastor? Ela veio para os doentes. Só que dentro da igreja, você pode perceber, muitos crentes estão doentes dentro da igreja, emocionalmente. Mas são crentes fervorosos, crentes que dizima, crentes que oferta, crentes que vai para o monte, ora. Mas a vida dele não rompe. Não é o espiritual. O espiritual dele está muito bacana. Eu venho de uma igreja, me converti em uma igreja, eu usava muito a metodologia do psicólogo. Aí eu questionava no meu discipulado, ei, ei, eu quero saber quem foi, eu quero saber os personagens bíblicos, eu quero estudar a Bíblia, eu quero saber quem foi Moisés, quem foi Josué, quem foi Isaías. Eu não vim aqui para ter sessão de psicólogo. Eu vim aqui para aprender de Jesus. E realmente o coaching, a nossa metodologia, ela usa razão e emoção de uma forma sistêmica. Nós somos sistêmicos, sim ou não? Então, tudo dentro de nós é sistêmico. O planeta é sistêmico. E Jesus foi um dos maiores coaches. Porque ele estudou, ele veio, ele sabe os perfis de cada discípulo dele. Os doze, cada discípulo dele sabia quem era perfil. Quem era colérico, quem era sanguíneo, quem era fleumático, quem era melancólico. Ele sabia cada um. E ele não estudou coach. Concorda? Ele não estudou coach, mas ele foi o primeiro coach que existiu. Então, essas coisas dentro das igrejas, o coach realmente não pode ser o substituto da palavra de Deus, um substituto da Bíblia. Jamais. Quem está fazendo isso, lamento, está fadado a fracasso. O coach, ele veio para agregar. O que ele agrega? O pastor Pablo está aqui. Eu ministro o poder da ação. Nós ministramos o poder da ação. Todo ele é embasado bíblico. Se você falar provérbios, vamos falar de provérbios. O que o provérbio diz lá? Que nós teremos que ter legiões de conselheiros para que você cresça na fé, que você cresça em todas as suas áreas. Não adianta eu ter o meu espiritual, somente o meu espiritual lá em cima, se eu sou sistêmico, se todas as outras minhas áreas, elas têm que estar o quê? Niveladas. Eu posso estar com o meu espiritual bacana pra caramba. E o restante? O meu relacionamento com a minha família, com a minha esposa, o meu trabalho, a minha profissão, o meu intelecto. Então, tudo isso aí, a gente está aqui para conversar e dialogar muito sobre isso. Eu quero ouvir o Ronaldo também, mas eu vou prestar com um break. Esse é o primeiro bloco, já foi para a conta. O papo está muito edificante. Você que está aí, pega o papel, caneta, anote tudo para aprender com a gente. Atenados, vai para o intervalo e volta já, já! Estamos de volta aqui para o segundo bloco do Antenados na Geral. Lembrando que você é o patrimônio da Boas Novas. Quero já agradecer a você que nos assiste todos os dias. Quando venho para o estúdio, eu oro pela sua vida. Recebo mensagem do Brasil todo, muitas pessoas mandando mensagem, agradecendo, dizendo que é edificado. Isso alegra o nosso coração. Quero convidar você a participar comigo. O telefone vai passar aqui de parte da sua telinha. Salve ele aí no seu iOS, no seu Android. Manda para mim perguntas. Salva aí, grava um vídeo no WhatsApp. Manda para mim também. Sugere temas para que eu possa abordar aqui para edificar a sua vida. Lembrando que esse programa vai para o nosso canal que temos lá no YouTube. Você pode rever esse programa e outros mais, dos temas dos mais variados e diversos. Temos uma página no Facebook. Vai lá, tem os recortes dos melhores momentos. Inclusive, você também tem o privilégio de participar dessa grande obra que Deus está realizando através de um semeador. Você pode se tornar um semeador. Vai passar aqui a agência. Abençoa. Abre o seu coração. Deixa Deus te usar para que possamos aqui manter esse programa ao ar até a volta de Cristo. Aqueles que recebem o benefício do programa, se puderem serem gratos, nos abençoa, que vai ser para a glória de Deus. Muito bem. Eu cortei aqui o Ronaldo no primeiro bloco. Ronaldo, o coach trabalha também a parte espiritual? Então, pastor Pablo, como o pastor Adriel falou muito bem na sua primeira fala, é muito difícil, é uma linha muito tênue você dizer que o coach atinge o espiritual. Mas o Jorge, nós nos complementamos nas nossas falas porque as pessoas às vezes vêm de uma maneira muito defasada, com áreas desfuncionais na vida. E às vezes não adianta a gente querer tacar Bíblia, oração, jejum no membro, ali no cristão, onde áreas da vida deles precisam ser colocadas em dia. Então, eu costumo dizer, o coach tem as suas definições técnicas, mas eu costumo dizer que o coaching é um facilitador, é uma metodologia, uma ferramenta que vai auxiliar. E o que eu tenho visto hoje em dia? Assim como o coach está com um boom no mercado, pastores querendo ser coach, isso aconteceu com o movimento celular. Foi muito criticado, muito bombardeado, e hoje o movimento celular está aí, entrando nas igrejas muito tranquilamente, já se caíram em si, que se fazendo de uma maneira equilibrada e certa, dá frutos. Então, eu acredito que o coach é um facilitador para o ministério. Você fez uma pergunta no início, se pode coexistir, ministério pastoral e coach, eu acho que pode perfeitamente coexistir, sabendo que um é facilita, é apenas uma ferramenta, assim como a célula é uma ferramenta, o discipulado é uma ferramenta, tudo para facilitar o evangelho. Ok? Adriel, e será que se o pastor utilizar o púlpito, pegar a palavra de Deus e aplicar ferramentas de coach, será que ele pode estar ferindo alguns princípios bíblicos? Por exemplo, em vez dele pregar um evangelho para a glória de Deus, pode ser que de repente ele fira o texto e trazendo mais, colocando o homem no centro do culto, uma pregação só para massagear o ego do homem, levantar o homem, a autoestima do homem, para fazer com que o homem vença seus desafios, e aí perde o foco da glória de Deus. Será que existe esse risco do coach entrar na vida do pastor e ele de repente fugir do foco principal? Bom, meu pé atrás quanto a isso está justamente nessa área aí, é uma linha muito tênue entre a alma e o espírito. E a pessoa que tem a técnica, e quanto mais profunda ela vai, mais técnica ela tem, mais coisas ela é capaz de fazer, ela meio que está brincando ali de Deus, entre aspas. Eu conheço um caso, não vou dizer nomes aqui, um caso, um amigo meu que saiu de uma igreja, uma igreja que começou a crescer muito. Por quê? Porque ele era um dos líderes dessa igreja e o pastor começou a viajar para São Paulo, pagar cursos de 15 mil reais para passar uma semana em São Paulo com os melhores coaches lá para aprender técnicas e tal. E o que esse pastor fazia? Ele chegava e ele começou a ensinar técnicas para os líderes, mas não sabendo dividir as coisas. A igreja virou uma oficina de coaching, que tudo era aquilo ali, e que os líderes tinham que aprender a fazer aquilo ali, e tinha técnica para isso, técnica para aquilo. Se não fizesse, estava fora. E que as pessoas, para fazer tudo na vida, os membros da igreja, tudo que iam fazer, tinham que consultar o pastor, tinham que consultar os líderes, para tudo. Para comprar um carro, tinham que consultar eles, e eles iam fazer, iam te dar as melhores estratégias para aquilo, para aquilo. Só que muitas pessoas começaram a ver que deu resultado. Ok, primeiro ponto deu resultado. E esse meu amigo, que era um dos líderes, também viu que deva resultado. Só que com o tempo, eles começaram a perceber que aquele resultado, na verdade, era... Sabe aquele remédio que não remédio de verdade, que o médico que dá ali só para massagear o teu ego? Era mais ou menos aquilo ali. Placebo. Placebo. Era placebo. Por quê? Porque as pessoas começaram a melhorar a vida, começaram a ter melhorias em problemas emocionais, começaram a ter sucesso em negócios, e começou a crescer. Só que de um tempo para depois, elas começaram a ver que aquilo ali não tinha razão de existência, não tinha conteúdo, era só uma casca. E começou a desandar, começaram a ter problemas. E começou a vir à tona problemas espirituais que estavam por trás das doenças emocionais, dos problemas financeiros. E eles viram que aquele remédio durou um tempo, tinha uma validade. E depois começou a desandar tudo, e a liderança começou a questionar o pastor, e alguns líderes saíram, esse meu amigo saiu e me compartilhou na época que estava com esse problema. Então, isso não foi de agora, isso foi lá no início, quando o coach começou a surgir no Brasil com bastante força. Então, eu tenho um pouco de medo quanto a isso. Por quê? Porque o pastor, quando você está pregando a palavra, o Espírito Santo começa a tocar no teu coração, e você não sabe para quem você está pregando. Você está pregando ali. E aquela tua palavra para fulano foi em relação a uma coisa. Para cicrano, foi uma outra coisa completamente diferente. O Espírito Santo falou para as duas pessoas, tratou as duas pessoas da mesma forma. Agora, com coach, não. Com coach, eu vou ter que aplicar uma aspirina para todo mundo, mas pode ser que tenha alguém ali que tenha alergia à aspirina, tem outro que a aspirina vai fazer muito bem, mas tem outra pessoa que pode sair dali alérgica. Então, eu não tenho como medir, porque eu não sou Deus. Eu dou o mesmo remédio para todo mundo. O Espírito Santo não lhe dá a dosagem certa de remédio para cada pessoa dentro da igreja. Então, tem que tomar cuidado. Será que, João, as ferramentas do coach passeiam pela teologia da prosperidade? Como é que a gente pode entender o surgimento? Porque é sempre voltado para o homem. Determinismo, uma perseverança, ferramentas para que o cara... Ferramentas auxiliares. Auxiliares para ele catapultar daquela vida que ele está vivendo ali, travada. Será que a prosperidade, não a prosperidade, mas a teologia da prosperidade pode estar rondando também ali? Eu diria que aqueles que se apropriam da teologia da prosperidade vão se aproveitar do coaching para isso. Mas eu queria até concordar com os amigos aqui, usando um exemplo bíblico. Eu acho que no caso de Moisés, quando o sogro de Moisés vem, e Moisés está cheio de boas intenções no ministério. Pastor Moisés, um homem cheio de bagagem, intimidade com Deus, mas ele está aconselhando todo mundo. 24 horas por dia recebendo pessoas, uma fila enorme, casais querendo se separar, e etc. E Moisés está lá. Então o sogro dele diz, não é bom o que faz. e aconselha Moisés a dividir grupos de 100, grupos de 10, grupos de 50. Se a ferramenta for usada dessa forma, como no aconselhamento de liderança, perfeito. Agora, a pessoa, Pablo, eu acho que dependendo da linha teológica que ela tem, ela vai se apropriar de quaisquer ferramentas para focar a sua linha teológica. Por isso, eu prefiro ficar com a Bíblia. A Bíblia, ela é completa, a palavra é completa, a mensagem é completa, o crente cheio do Espírito Santo, ele é completo, e às vezes ele se utiliza de ferramentas de coaching sem sequer saber. Mas, pelo Espírito, como era o caso de Jesus, ele estava cheio do Espírito Santo com 12 anos e confundindo a mente dos doutores no tempo. Ou pode ser ao contrário também, o coach aprendeu as ferramentas nas escrituras, o princípio todo bíblico e foi retirando ali. Sim, o que eu queria tocar é exatamente isso aí, eu acho que o homem foi feito perfeito, completo, imagem e semelhança de Deus. Então, o homem no Jardim do Éden, Adão, não precisava de nenhum treinamento, mas, uma vez que ele caiu, realmente ele precisa de aprender determinadas coisas, e eu vejo sempre, como eu disse desde o começo, que toda ferramenta que vier para somar no treinamento, desde que ele tenha uma chamada específica naquela área, porque hoje, infelizmente, virou moda o nome de pastor, virou moda o nome de bispo, o nome de apóstolo, é marketing. pastor coach, aí ele fica mais famoso, recebe mais convite para pregar, mais elitizado, cobra mais caro, e aí, isso tudo, aí que mora o perigo, aí que mora o perigo, tá? Eu acho que se a pessoa tem uma chamada e ele se utiliza dessa ferramenta para melhorar a sua chamada, melhorar a sua forma de desenvolvimento, de aconselhamento, sem problema. E assim, Jorge, tem pessoas que, às vezes, né, Ronaldo, tá ali, macambusa, surumbática, circuncifláutica, tá toda, né, pra baixo, pra trás, e aí o coach entra na vida do camarada, a pessoa levanta, começa a conquistar, a romper, mas será que esse levantar... Pode ser um fogo de pá? É, pode ser um fogo... Isso eu quero falar agora, sustenta um problema grave? Porque o cara que tá na palavra, tá seguindo o evangelho, ele passa o que for, que ele continua de pé, crendo porque Deus tá no controle, e o coach, com todas as ferramentas dele, quando ele passa por um momento de perda, de enfermidade, como é que o cara... Que ferramenta ele vai utilizar nesse momento? Perfeito, então, muito bom, cara, esse papo aí tem muita coisa pra durar. Vamos lá, primeiro lado, meu amigo Adriel, sobre essas questões de conflito, há um conflito em você entre o espiritual, falando de Jesus e coach, ok? Vou tentar te esclarecer, me permite, não me humildade, o coach, ele não é conselheiro, o coach não é psicólogo, o coach só faz perguntas, somente isso, PPS, perguntas poderosas de sabedoria, e os nossos ensinamentos, todo ele, tem princípio bíblico judaico, todo, ou seja, tudo que está ali na ferramenta hoje, eu digo a nossa metodologia, Febracis, Paulo Vieira, ok? Não estou aqui colocando ele acima de ninguém, a nossa metodologia, ela é embasada a princípio bíblico judaico, por que que acontece de muitos pastores estar fazendo formação em coach conosco? Porque nós trabalhamos em princípio bíblico judaico, e algumas outras instituições não trabalham a princípio bíblico judaico, e outra coisa muito legal, pastor João, que a ferramenta, vamos dizer aqui, na Bíblia, a língua, ela tem poder de vida e de morte, concorda comigo? A mesma coisa é o coach, a mesma coisa é um pastor pregando o evangelho, ele pode pregar o evangelho para determinado segmento, e ele vai ali, e vão seguir, e vão seguir ele, é uma coisa que me incomoda muito, posso, está tranquilo? Pode, pode. Uma coisa que me incomoda muito, em algumas, eu já passei por alguns lugares, é idolatria a pastor, misericórdia, misericórdia para esse irmão, ah, que o pastor está com um carro feio, vamos juntar aqui para pegar um dinheiro para comprar um carro para o pastor? irmão, na boa, desculpa sem a minha clareza, não, não, não desce, porque na Bíblia, se a gente for falar de Bíblia, o pastor dá a vida às suas ovelhas, só que assim, existe casos, não estou aqui generalizando, ok? Não são as minhas verdades, foram os fatos meus, que aconteceu comigo, então tem algumas coisas que vejo que realmente aquele ser humano, aquele cristão, ele está doente, emocionalmente, ele está doente, e a gente precisa tratar, o que o coach faz? É tratar com PPSs, e colocar ele para que ele responda às próprias dúvidas dele, a gente não vai chegar ali, segue aqui, segue essa linha, vai aqui, não, a nossa metodologia não é isso, eu sento com o meu coach, com o meu cliente, e ali, no VAIS, que é visão, audição e sinestesia, eu vou entender a dor dele, vou saber as crenças que tem limitado ele a alcançar, até mesmo, vou dar um exemplo clássico aqui, não preciso dizer nome, eu estava sendo coach de um pastor que tinha uma congregação e queria se tornar uma igreja, e eu sentei com ele, falei, pô, bacana, conhecer a congregação dele, e ele, pô, cara, eu tenho 30 dias para virar uma igreja, eu falei, 30 dias? Você tem 30 dias para virar uma igreja? É, eu preciso ter tantos membros, e eu perguntei para ele, qual é o seu plano de ação? Não, não tenho, cadê as suas metas? João já diria, vai para o monte lá, qual o nome daquele monte lá, lá que você ora todo dia de manhã? É, o Mendanha, vai lá para o Mendanha, orar com o João, vai buscar, isso tem muito, assim, isso aí tem um poder absurdo, porque, assim, eu coloco Deus, eu coloco Jesus no centro, só que eu preciso fazer o quê? A ação, eu preciso agir, se eu não agir, Deus já fez tudo para mim, me perdoe, se eu estou errado, por favor, pastor, me corrija, o véu se rasgou de cima a baixo, ele pagou o preço, alto preço, e já me deu, está no segundo céu, eu só tenho que tomar posse, e eu tomo posse através da fé, só que, se eu emocionalmente, tenho problemas, que não me deixe, que não me gere, a fé, genuína, em Cristo, eu acabo o quê? Me sabotando, porque nós temos sabotadores, eu todo o tempo me saboto, ah, hoje não vou para a igreja não, ah, não, hoje está frio, hoje está chovendo, hoje não vou não, ah, vou lá, vou ver o meu pastor, eu cansei de ouvir isso, quem vai pregar hoje? Não interessa quem vai pregar, quem está ali em cima, é a autoridade, eu sempre falo isso, em algumas pregações minhas, se eu não invalido, o indivíduo que está ali em cima pregando, se ele está falando abobrinha, eu não invalido, ele está ali, porque Deus autorizou, agora, ele vai prestar conta com Deus, se ele está falando abobrinha, eu aprendo como não falar abobrinha, como não pregar, eu vou aprender, eu vou precisar para um break, já estourou um minutinho, mas tem papo, eu até quero ouvir o Ronaldo, tem que ter mais um programa, o segundo, a segunda parte, a segunda parte do coach, vamos para um break, olha, pega só um café, um biscoito, um suco, e volta aqui, ainda tem muito papo para rolar, antenados, vai e volta, já já, muito bem, antenados na geral, você está de volta aqui, hoje, hoje, a sonoplaxia está de reggae, né, olha aí, que bacana, a favor do surf, dia 7, vou correr um campeonato, aí, de surf, quero a tua oração, pela minha vida, aí, para eu levantar o caneco, mais uma vez, já fazendo aqui, a invocação do Brasil, para eu poder levantar, e glorificar a Deus, diga aí, Ronaldo, fala um pouquinho também, para a gente, então, pastor Pablo, o que eu tenho percebido, nessas, nas divergências, que acontecem, tanto aqui no nosso bate-papo, quanto lá fora, esses debates, entre coach, pastores, é que, a concepção, que muitos pastores, leigos da igreja, pessoas, de maneira geral, eles entendem o coach, muito pelo lado financeiro, eles acham, que o coach, é para ganhar dinheiro, que o coach, é business, é apenas negócio, e não é isso, não é só isso, né, tem o que a gente falou, no início aqui, tem o coach life, que tenta cuidar da vida, do indivíduo, e a gente sabe também, que o coach, não vai substituir o evangelho, uma coisa também, que a gente precisa tomar cuidado, é o outro extremo, sabe, a gente está falando, dos extremos aqui, de pastores, querer pregar coach, de cima do púlpito, né, querer mexer com o emocional, das pessoas, isso também, a gente não concorda com isso, é bom destacar, que existem instituições, formadoras de coach, de diversas linhas, a nossa, nós dois, nos formamos na FEBRASIS, a Federação Brasileira de Coach Integral Sistêmico, ela, tem princípios judaicos, cristãos, o presidente da FEBRASIS, ele é cristão, então, a gente não se enganaria, entrando em qualquer outra instituição, outra coisa, hoje eu recebi um e-mail, de um amigo, falando sobre, os sete motivos, porque o pastor, não deveria entrar no coach, sai um artigo aí, de um pastor conhecido, e aí, eu falei com ele, pô, a gente vai estar no programa, hoje falando sobre isso, rapaz, bacana, aí, dialoguei com ele, e veio aquela, a questão da tona, da teologia, da prosperidade, eu fui um ferrenho, debatedor, e contestador, da teologia da prosperidade, sou até hoje, e jamais entraria, ah, porque agora o coach, é uma repaginação, está tentando, então, não tem como, isso, não rola, o coach, o coach que a gente ensina, ou que a gente prega, não tem nada a ver com isso, que a gente está vendo pelas igrejas, e outra, só para terminar aqui a minha fala, o outro extremo que eu quero dizer, é quando a gente também quer jogar fora, tudo no lixo, achando que tudo que vem do coach é ruim, por exemplo, quando a gente fala de técnicas, a gente não está, de maneira nenhuma, desmerecendo o poder do Espírito Santo, é como eu dou aula de homilética, e a gente fala muito sobre isso, de arte, de preparar um sermão, você tem que saber as técnicas, aí a gente vai para o púlpito, só confiando na palavra revelada, e não se prepara na técnica, então é muito parecido, muito similar com isso. Ah, então entendi, viu, André, assim como tem o crente bom, o crente ruim, tem o coach bom, o coach ruim, eles fazem parte da parte boa do coach, que respeita a palavra, que contextualiza, diga a tua réplica, André. Para o meu irmão aqui, que colocou algumas questões, de por que o coach seria importante, meu irmão, para todas as questões que você colocou, por que o coach seria bom, eu encontro na palavra, soluções para isso, sem precisar do coach, então o coach, ele não é uma necessidade, primeira ordem, na igreja, mas eu também não vejo problema, em trazê-lo, mas com algumas ressalvas, que a gente já vem, que a gente já vem colocando aqui, bom, a igreja que eu faço parte, igreja da cidade, ela é uma igreja que trabalha, muito com criatividade, com vídeos, com ideias, com ideias, e que não deixa também, de ser técnicas, nós usamos técnicas, eu sou formado em design gráfico, que a minha esposa, ela é cineasta, então eu sei, que eu posso gravar um vídeo, e de acordo com a iluminação, de acordo com a cor, que estiver ali, eu estou passando emoções diferentes, e nós usamos isso na igreja, mas ali, mas existe uma linha tênue, entre usar esse tipo de coisa, na igreja, quando você põe aquilo, em primeiro lugar, e o resto, e o que é essencial, vem em segundo lugar, ou quando você põe a palavra, em primeiro lugar, e qualquer coisa, que venha a seguir, é apenas agregado, aquilo ali, e que aquilo ali, não vai substituir nunca a palavra, eu acho que esse é o meu ponto, a chave, para entender isso, de que o evangelho, ele tem que estar sempre em primeiro lugar, ele tem que ser a chave de tudo, ele é a solução para tudo, ele é perfeito, ele não erra, agora, o marketing, o design, a dança, o cinema, o coaching, eles, é imperfeito, porque eles são técnicas, que o homem entendeu, construiu, estudou, e que pode errar, e que não é perfeito, e que algo que eu aplico, numa pessoa, na outra, pode não ser assim, e por aí vai, pegou o ponto certo, e mesmo eu, como design gráfico, eu sei que pela cor, pela forma que eu mostro, alguma coisa para a pessoa, eu posso induzi-la, a querer algo, e a fazer ela achar, que ela quer aquilo, mas não é ela que quer, eu estou induzindo ela, a fazer isso, então esse também, é um outro medo, que eu tenho, do coaching, porque mesmo fazendo perguntas, eu posso levar, a pessoa para caminho, só fazendo, eu posso fazer, a pessoa afirmar a coisa, só eu fazendo perguntas, outra coisa, que o coaching, gosta muito de falar, não, porque tem origem judaico-cristã, ok, a cientologia, que é a religião da moda, em Hollywood, ela tem totalmente, princípios judaicos-cristãs, mas eu posso pegar a Bíblia, e ensinar uma coisa, somente errada, baseada na Bíblia, então eu acho, que isso não se justifica, por si só, isso não se justifica, por si só, o que se justifica, por si só, são ver os frutos, e eu completaria, então existem igrejas, que usam coach, e eu vejo frutos podres, mas existem igrejas, que usam coach, e eu vejo frutos prósperos, então vai de cada um, eu não estou aqui julgando, todos de igual, mas eu estou aqui, pontuando, de que existe, mesmo para quem usa dança, para quem usa música, para quem usa arte, existem alguns, que usam da forma boa, que dão frutos bons, e existem aqueles, que produzem frutos podres, e eu complementaria, perguntando o seguinte, se a ferramenta de coaching, fosse essencial, e sem ela, nós não tivéssemos, nenhum treinamento, o que se faria, com os cristãos, dos 1900, e 50 anos, para cá, onde não se usava, essas ferramentas, é uma questão, agora eu vejo o seguinte, veja como a bíblia, é completa, perfeita, quando Deus chega, para Adão, no Éden, ele está fazendo perguntas, ele diz, Adão onde estás? Eu pergunto, Deus sabia onde Adão estava? Sabia, claro que sabia, mas Deus pergunta, Adão onde estás? Para que ele responda, aí depois diz, porventura, comeste da fruta, que eu ordenei, que não comesse, ele diz, comi, ele não sabia que tinha comido? Sabia, aí Deus chega para Elias na caverna, Elias está nitidamente, em um estágio de depressão, profunda, aí Deus pergunta para Elias, onde ele está, entendeu? Aí Deus pergunta, faz diversas perguntas para Elias, que fazes aqui Elias? Deus não sabia o que ele estava fazendo ali? Sabia, mas Deus queria extrair dele uma confissão, queria extrair dele palavras, Jesus para Pedro, tu me amas? Agapal? True love? Tu me amas? Agape, amor verdadeiro? Aí Pedro, Amor infinito? A resposta é de Pedro, eu te amo, Filéu. Aí Jesus de novo, tu me amas? True love? Agapal? Olha aí, fazendo a propaganda do Metanoia. Olha aí, aí Pedro, eu te amo, Filéu. Terceira vez, Jesus pergunta, tu me amas, Filéu? Ou seja, você me ama a si mesmo? Fraquinho, mas ama. Pedro estava precisando confessar, Jesus aparece para Pedro, na terceira vez, as outras vezes, Pedro não conseguiu falar com ele, e aquele era o momento de tratamento. Então Jesus está usando uma ferramenta, mas quem ensinou Jesus? Ele está usando pelo Espírito Santo, ali já era Jesus ressurreto, se fosse o Jesus humano, estaria usando, auxiliado pelo Espírito Santo, para extrair dele. Então a Bíblia tem essas ferramentas, nos capacita, se nós buscamos na Palavra e no Espírito Santo, ela nos capacita. Agora, se vem como ferramenta auxiliar, eu digo sempre a mesma coisa, seja bem-vindo, mas jamais como algo essencial, e quem não tiver, está fora. Perfeito, perfeito, é uma coisa muito boa, gente, esse debate aqui, sim, é edificante demais. Esclarecedor, roda dos esclarecedores. Esclarecedor, muito, muito bom. Eu estou muito feliz com isso tudo aqui, porque assim, eu posso externar os sentimentos aqui dentro. Vamos lá, Jesus fez o quê? PPS. Fez perguntas poderosas de sabedoria, vinda de Deus. E o poder da fala, quando Deus criou isso tudo aqui, o que ele fez? Haja luz e houve luz. Ele o quê? Verbalizou, ele comunicou. O que que hoje, pastor João e Adriel, as pessoas hoje, elas estão, elas estão querendo algo, que elas mesmas não sabem quem elas são. Se eu pegar aqui o drive, vamos falar... Identidade, falta identidade em Cristo, e a Bíblia fala isso. Exatamente. Falta metanoia, mudança de mente. qual é o nome lá que a gente deu? Que eu dei? Que é o IH, nós temos o Instituto, que é o Instituto Humano, Metanoia Coach. O porquê que eu não posso usar o coach dentro do humano? É claro que posso. Agora, eu só não posso que ele seja maior do que Cristo. Isso é fato. E vamos botar, não vou aqui defender, mais uma vez, defender o princípio bíblico judaico. É cada um. É de cada um. É a mesma coisa, são pastores pregando através de hipnose. Como eu vejo isso em muitas igrejas, as pessoas ficam assim, parecem zumbis. O cara está ali usando hipnose. Hipnose. Hipnose o tempo todo. Ou psicologia. Ou psicologia. Então, assim, só para clarificar aqui, deixar uma coisa assim bem ardente. Gente, o coach é vida. O coach é amor. O coach é vida, o coach é amor. Posso fazer uma pergunta? Pode. O cristão é coach. O coach é amor. Posso fazer uma pergunta? O cristão é coach. Você disse que o coach é vida, o coach é amor. Aí eu te pergunto, o que faz do coach em vida e o que faz do coach em amor? Cristo. Olha aí. Cristo. 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 Deus. Todo coach é em Cristo? Não. Vamos lá. Ronaldo, Ronaldo. Fala aí também, Ronaldo. Exatamente. Assim, aquele que sabe quem ele é em Cristo, esse aí eu posso te dizer, eu posso te garantir. Porque eu sei quem eu sou. Vamos lá. Numa pirâmide, vou falar do ser, que é identidade, do fazer, que é a capacidade, e do ter, que é o merecimento. quando eu sei quem eu sou, eu tenho capacidade de fazer e sou merecedor de ter. Certo. E aí esbarra o pecado original. Certo. 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 Eu queria fazer uma pergunta também. Agora, 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 meu lado da palavra. A palavra, eu não tenho dúvida nenhuma. Toda palavra que vier inspirada de Deus, eu não tenho dúvida que ela é amor e que ela é vida. Sim, claro. E pela palavra, eu não preciso fazer nada para merecer, mas eu recebo a salvação, essa é uma identidade de graça, pela graça. mesmo sendo merecedor pela graça. Sim, claro. Dá um beijinho na flor aí também, coloca aí uma... Ligua de PT Costal aqui, né? Beijinho na flor. Eu acho que tudo que é novo, embora o coach não seja novo, causa espanto. Causa espanto. A gente está falando de um tema porque está em voga nas mídias, né? A gente trouxe o coach para um debate porque está em voga. A gente poderia estar falando aqui da visão celular, que já foi muito massacrada e hoje está aí tranquilamente. Quem está usando está bem, eu uso. É uma benção. Isso, né? As igrejas pentecostais, Assembleia de Deus, tinha muita resistência, né? Eu acredito que o coach está passando por esse boom, né? Um boom de... Eu confesso e acredito que tem muitos coaches formados em fundo de quintal, instituições... A grande maioria que estão na igreja estão fazendo isso. Isso, e aí vão para as igrejas querendo fazer essas arruaças todas. Às vezes, eu esbarro na rua, eu fui no centro da cidade, aí eu peguei o metrô na barra, fui para lá. Quando estava voltando, esbarrei num cara conversando, o cara era coach. Tu esbarro na rua, todo mundo é coach hoje em dia. Sabe uma coisa? Mas o que o Ronaldo está falando, tem o coach de fundo de quintal e tem o grande coach, o master coach. Aqui, só para vocês terem uma ideia, eu falo muito, eu falo isso com o Ronaldo, o Ronaldo é meu coach, ele é coach também, porque todo coach tem um coach. É o mesmo princípio de Jesus, né? É o mesmo princípio de Jesus. É o mesmo princípio de Jesus. É discipulado um a um. Exatamente. Então, eu tenho assim, eu tenho a consciência que eu estou mexendo com vida. Então, eu posso, eu posso colocar essa pessoa em lugar alto, como eu posso derrubar ela. Eu posso pegar uma crença dela que ela não tem e colocar uma crença nela. Então, olha a responsabilidade de um coach. Por isso que eu uso muito, vocês têm ideia, gente, eu preciso me conectar. Eu preciso me conectar. É rapó. Eu faço muito rapó. Eu me conecto. Eu só começo a minha sessão depois que eu me conecto com a pessoa. porque senão fica uma coisa de psicólogo. E o coach não é psicólogo. O coach não é psicologia. Então, eu entro em rapó, eu consigo enxergar, eu consigo ver dentro dele a verdade. Ele consegue expor a verdade dele de uma forma simples. E ali, justamente isso, é onde a ferramenta do coach entra. Levando a ele para o que Sócrates dizia, a maieutica, a reflexão. Reflexão. Vamos para mais um break. Tem um bloco que eu vou finalizar aqui com chave de ouro. Você não pode sair daí, viu? Antenados vai e volta já, já. Muito bem. Estamos de volta aqui para o quarto e último bloco do Antenados na geral. Obrigado pela sua presença, pela sua participação. um beijo grande para você que gosta do programa Antenados na geral. Pessoas que compartilham nas mídias sociais e está todo dia aqui assistindo, crescendo na graça e no conhecimento. Começa aqui pelo pastor João. Pastor João, faz um resumo do que você acha em relação a essa onda do coach, igreja, coach o cristão. Eu quero concluir com o versículo do apóstolo João, meu chará. Todo João é gente boa, sabia disso, né? E João diz assim, vós tendes a unção do santo e sabeis tudo. Então, quem tem a unção do Espírito Santo, ele é completo. Ok? Eu entendo assim. Agora, se vier como uma ferramenta auxiliar, é bem-vinda. Como a humilhete, cabuera. Como a própria teologia, é. Como os treinamentos celulares são... Teologia sistemática, por exemplo. Perfeito. Teologia sistemática e outras coisas. Nesse sentido, o problema é só a mistura. E eu queria fazer uma pergunta para o amigo que é se na parte da confissão, da verbalização da palavra que ele mencionou, se não tem nada a ver com confissão positiva, Kenneth Hagen, aquela linha... Determinismo. Determinismo e etc. Se é a confissão do ponto de vista bíblico, profético, que a palavra em si já é profissional. É o seguinte, eu determino, isso vai acontecer. O cara fica determinando até acontecer. Não tem nenhuma coisa a ver, né? Não, não, não. Ótimo. Um minutinho, um minutinho, Jorge. Um minutinho para cada um para a gente finalizar, vai. Bom, resumindo, gente, é demais. Convide de novo. Tem muita coisa para falar esse rastro aí, se a água pode descer muito nesse rastro. Mas dá para responder uma frase? É espiritual. É no espírito. Entendi. Quando o coach não atrapalha, ajuda. Glória. Quando ajuda, atrapalha. Quando ajuda, atrapalha. É isso aí, Pablo. O resumo da ópera é esse. O coach veio para agregar. Ah, e a gente sabe nunca vamos colocar o coach acima da palavra de Deus, do espiritual. Só relembrando, eu vim aqui como pastor e coach, né? Então, só que eu não sou pastor presidente. Eu sou pastor auxiliar. Então, eu consigo ainda conciliar a profissão. Sou contador, coach. Então, concilio. Nas minhas aulas na escola bíblica e treinamentos de liderança na minha igreja, eu nunca apliquei nenhuma ferramenta de coach na igreja. Porque eu sei que talvez pessoas ali não vão saber lidar bem e até para não escandalizar. Ou aplicou em subliminação, sem nome de... Isso, isso. Pegou aquele princípio... Por aí. A pessoa sem perceber... E nas minhas pregações nunca uso nada de técnicas emocionais de que se fala por aí. Então, é o equilíbrio. Esse é o desafio. Ótimo. Bom, em tudo a gente pode tirar o que é bom e o que é ruim. Eu não lembro agora a passagem exatamente, mas se você procurar no Google ele vai te ajudar a encontrar. O apóstolo João escreveu que... Ele escreveu uma carta dizendo o seguinte, que orava para que a pessoa conseguisse externar aquilo que ela já era dentro dela. Ou seja, a aparência dela não estava boa. Mas o espiritual dela já era bom porque o Espírito Santo já habitava nela. Então, ele orava para que aquilo fosse externado na vida dela. Então, a minha oração é para que isso possa acontecer na sua vida e que o Espírito Santo é que faz isso. Agora, é claro, se você acha que você não tem força e que você precisa de uma ajuda, aí você pode procurar para os nossos irmãos, mas com moderação. Com moderação. O João tocou um assunto muito importante, vou tentar resumir isso aqui, porque ele falou sobre o determinismo. Às vezes, o coach pode usar aquela frase, a fé é trazer a existência das coisas que não existem, aí o cara começa a determinar, a falar para o universo, para atrair o universo. Será que era isso, João? Essa coisa do jogar palavras ao ar para que se materialize. que o evangelho ensina você a orar e crer que se Deus... É, e a Bíblia diz que toda palavra inspirada por Deus, que é a Bíblia, diz Pedro, é divinamente inspirada, mas ela está falando da palavra de Deus, não é uma palavra nossa que às vezes é a nossa vontade, nosso desejo e a gente acaba, não é necessariamente o desejo de Deus. E aí eu posso determinar a vontade que não vai acontecer. Para concluir, Jesus disse, se eu vim para que tenha vida e tenha vida em abundância. Abundância quer dizer o quê? Não é só financeiro, é em todas as áreas. E a Bíblia diz, é muito clara, o povo perece por falta de conhecimento. Muito bem, pastores, quero agradecer muito a presença de vocês, o papo aqui foi uma bênção, terminamos em paz. É aquela velha frase, o essencial, unidade, secundário, liberdade, mas em tudo, o amor. Então, fiquem com o amor de Deus aí, Deus abençoe, obrigado Brasil, obrigado você que me ouve todos os dias, às sete horas, aqui, te aguardo, antenados na geral, um beijo grande, até a próxima. tchau, 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 tchau.